Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Mas esse é o leo da 17, sucesso com a mulherada Se quiser toca toca, se não quiser toca escudo NPSS lançou mais uma, caralho, filha da fuga Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição Vem pra meu pau, te pula, pula Oi, pula, oi, pula Paz, meu pau, te pula, 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 pula Paz, meu pau, te pula, 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 pula Vem pra barada, faz a posição, e depois elas continuam Paz, meu pau, te pula, 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 pula Vem pra meu pau, te pula, 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 pula Vem pra meu pau, te pula, 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 pula Vem pra você, pode tá tocando Sucesso com a mulherada Se quiser toca toca, se não quiser toca escudo NPSS lançou mais uma, caralho, filha da fuga Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição Vem pra meu pau, te pula, pula Oi, pula, oi, pula Paz, meu pau, te pula, 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 pula Paz, meu pau, te pula, pula, pula Pula, 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 pula Vem pra meu pau, te pula, pula, pula Paz, meu pau, te pula, 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 pula Pula, 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 pula Vem pra você, pode tá tocando Pula, 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 pula Vem pra meu pau, te pula